E aí galera, eu sou a Thalita Marins. E eu sou o Felipe Cardoso e nós somos do Pod Atlanta. E a gente vai estar esse ano no Super de Boas, junto com o professor Williams Barbosa, para falar um pouco sobre empreendedorismo e uso de algumas tecnologias. Isso aí, confira a gente lá. Até mais!